E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Reinworld Bem galera, é o seguinte, o último episódio nosso cara já não está mais sozinho, o querido Boss Que tal o sobrenome dele aqui mano, eu devia ter colocado, sei lá mano, Kratos Boss Sparks, enfim Vamos continuar aqui, bem, não tem muito o que fazer, o nosso Yorkshire queridão aqui ficou todo fudidão né É, ele ficou fudidão mano, ficou fudidão E... Não é mano, você sobreviver é lucro, essa é a grande questão, mas peraí, 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 deixa eu só ver aqui Movimento, manipulação, é, ele ainda continua com todos os órgãos vitais de boa Deu sorte, deu sorte Só pegou membro auxiliar Enfim O que que você vai fazer meu queridão? Hum... Eu acho que tá, peraí, o que que você tá usando? Ah tá, só comida né, beleza Acho que vocês ainda tem que terminar de minerar pra conseguir mais metal Depois eu acho que eu vou construir uma segunda bateria só pra garantir, né E aí eu vou construir uma, não, acho que eu nem vou construir segunda bateria Eu já vou direto pra outros focos Primeiro deles eu acho que eu vou construir mais um quarto, tá Por que que eu vou construir mais um quarto? Porque esse quarto pode ser usado tanto como prisão, quanto também como, sei lá, quarto Né, né, se algum colono chegar, entendeu Daí a gente usa como quarto mesmo e tal, normalzão Enfim, eu acho que é uma boa opção Vamos construir aqui então Uma porta aqui E um muro aqui, beleza Então com isso aqui a gente já consegue... Ah, a gente já começa a fazer literalmente uma casa, né Aos pouquinhos O meu objetivo nem era, tipo, construir algo Mas, enfim, lá vai, né Aos poucos ela vai formando uma casa Eu construí dois de uma vez E eu acho que com esses dois quartos eu nem preciso construir uma prisão por enquanto, tá ligado? Dá pra mim improvisar uma prisão nesses quartos aí por enquanto Então, enfim Acho que ele tá de boa Eu vou dar de mais madeira Isso é basicamente certeza É... É, mas eu vou esperar ele gastar o que tem por enquanto E depois a gente coloca Mano, você tem um bocado de fiação aqui pra construir ainda, você tá ligado, né Enquanto a Sammy Está minerando Ok Quero isso mesmo Eu quero... Ah, eu tô com isso também que eu tenho que fazer, né Eu tenho que remover as roupinhas Pronto Por mais ruim que seja a roupa, velho Eu vou pegar Não só... Ah, verdade Outra coisa que eu tô... Que eu tô boiando aqui, mano Boiando Um cemitério, mano Eu tenho que escolher o... Eu vou ter que escolher um lugar pra colocar cemitério, né, meus amigos Cemitério tem que existir E vai existir Mas aonde ele vai existir? Acho que eu vou construir mais ou menos por aqui sim, ó Isso mesmo Aqui sim, ó Eu vou construir pelo menos umas 4 valas Eu vou construir umas 5 Aí depois eu vou organizando Mais ou menos Na minha cabeça eu já tenho mais ou menos noção de como é que essa base vai ficar depois Mas por enquanto Não tem como nem eu explicar como é que vai ficar Mas eu acho que eu vou dar uma organizada depois aqui no cemitério Constra um cemitério bonitinho aqui Um bunkerzinho Até que eu não vou mudar muito, não Inclusive esse bunker aqui vai ser mais pra questões emergenciais Porque esse bunker tá no centro da base E um bunker no centro da base não é muito interessante Porque de todos os cantos, né, vão ter estrutura basicamente Então, né Ele vai ficar bem no centrão Inclusive a tendência é que na verdade ele fica obsoleto Eu desative ele depois Eu carguei em algum lugar aqui O ouro? Caramba, eu não deixo passar não, filho Eu pego Pego mesmo Tá louco, filho? É ouro? Cê tá maluco É, dá pra ver aí, ó Que a minha touch nem consome tanto, mano Eu acho que não tem necessidade de uma segunda bateria por enquanto mesmo, não E eu não vou colocar também, é, lâmpada Na verdade eu acho que eu já vou construir a fiação Mas eu não vou construir lâmpada Nas duas Nos dois quartos aqui Saca? Justamente pra economia da energia também Aí se precisar de usar a gente bota uma lâmpada assim rapidão É algo bem simples, né E o cara Nossa, o Yorkshire tá todo fudido, velho Agora que ele tá começando a melhorar É, o bicho ficou arrebentado Na verdade eu tô feliz Na verdade eu não tô feliz, né Eu tô um pouco me fodendo pra ele viver ou não Mas, mas O lucro dele Ele tá sem nenhum problema em órgão vital Se tivesse, meu amigo É um abraço Isso aqui é ruim, mano Quando você, tipo O cara leva um tiro Mas ele leva um tiro, tipo, na boca Tá ligado Aí o cara não consegue mastigar mais Ou então ele leva um tiro, tipo, sei lá No olho Perde metade da visão Ou então, sei lá O cara leva um tiro no coração e morre Também tem essa opção, né Verdade Inclusive tá aí uma Uma coisa, né Muita gente Fica fissurado no headshot, né Ah, não sei o que Tiro na cabeça Mata instantaneamente e tal Beleza Só que o tiro no coração também Né Às vezes, tipo assim Você não consegue acertar a cabeça Mas você consegue acertar o coração Tudo bem que às vezes Boa parte das vezes Existe uma chance do cara Tá vestindo um colete, né Que vai tá protegendo Mas Muita gente nem lembra disso, né Nem lembra Que tem o coração, cara E se você acertar lá Fudeu Apesar de que você É É um lugar mais difícil de acertar, né Mas De qualquer forma Qualquer região próxima do coração também Já arrebenta, mano Não tem como, não É morte Você Vai apavá-la Mas, enfim Eu acho que eu já tô com bastante metal E o meu cara ainda não É Agora realmente começou a faltar o O que a gente precisa Que é madeira Madeira, mano Acho que Né Olha isso Só olha a quantidade de árvore Acho que não vai faltar, né Apesar de que muitas das vezes Acontece um evento Que é muito chato Que é os Os castores Tá Os castores É uma bosta Tipo Aparece um Tipo um bando de castor Sei lá, velho Uns castorzinhos E castor Não sei se você sabe Mas eles são meio que roedores E eles comem madeira Basicamente Que as porra lá Com madeira É incrível Eu não sei se ele alimenta De celulose Mas, enfim A porra derruba as madeiras Tudo As árvores e tudo Então eles saem arrebentando Tudo, velho Eles nascem aqui no cantinho E vai desmatando E até onde eles querem Geralmente o mapa inteiro Os bichos não saceiam, não Então é meio complicado isso aí Ah, o terreno fértil Ah, existe um problema, né Eu tô construindo esse meu cemitério Justamente onde tá o terreno fértil Verdade Isso não é legal Não, não é Vou ter que remover esse piso aqui também Tá, então eu vou construir Não, o meu cemitério Não vai poder ser aqui Não vai poder ser do jeito Que eu estava imaginando Tá Não vai Verdade Porque eu não observei isso antes Não sei Mas não pode Não pode ser que não Então eu vou construir ele Sei lá, mano Aqui em cima Né Pode ser Acho bom Então vamos lá Vamos construir mais ou menos Aqui assim, ó E vamos destruir esses daqui Meu Deus Eu construí ator Mas eles construíram rapidão Então não tem muito problema não E eu vou meio que desmatando Aqui em volta da minha base Até porque também isso é bom Pra tirar as coberturas dos inimigos Né Na hora de eles me atacarem Porque eles podem usar as árvores pra cobertura E eles vão usar Né Porque esse mapa É cheio de pedra Cheio de bárvore Cheio de tudo quanto há pra todo lado Né Acho que o mapa mais de boa Pra você defender, né É o deserto Porque o deserto deve ser limpo Ele é limpo O máximo que você vai conseguir ver Assim de De problema É um cacto ou outro Umas paredinhas Umas montanhas no meio do caminho Tipo essas daqui Tirando isso, velho É liso Tipo só areia Aí eu acho que É de boa defesa Agora o problema É você conseguir os recursos Pra construir sua defesa no deserto Né Porque Do mesmo jeito que é bom pra defender É uma desgrama Você construir sua defesa lá Qualquer coisa na verdade Né Porque todos os recursos São basicamente Escassos Principalmente madeira E Madeira é o recurso De início de jogo Pra construir, tá ligado Porque é o mais rápido De construir E o que você acha Mais quantidade Se você não Ah, o meu Yorkshire Já recuperou, mano Vai pra você ver Cadê o bicho Cadê ele Dá pra mostrar aqui, não dá Acho que dá, mano Enfim Cadê os animais Ah Tem ele aqui Ah, agora eles ficam listados aqui Beleza Deixa eu ver como é que tá Ele só perdeu a cauda Mas a cauda não dá nada Oh, e não é que o bicho ainda Teve a sorte de não perder Nenhum Nada Risco de colapso leve Eita Cusão Deixa eu ver O que ela tá precisando O problema é que os caras Tão comendo sem mesa Né Um monte de parada Blá, blá, blá Vai piorando Tá, ambiente Muito feio Tá quente 34 graus Realmente O quarto dela É um lugar bosta E ela tá passando mal E comeu sem mesa Tá Tá Eu vou ter que dar uma olhada nisso Tá Os carinhas já tão enterrando Todo mundo Viu o cadáver podre Piora mais ainda Primeiro A gente enterrou dois aqui Beleza Seria muito bom Se você terminar isso aqui Cara Não é nada não Mas seria muito proveitoso Tá ligado Vai dormir Não Ainda não Muito bem Então vai trabalhar Cadê a Samy Pouca medicina Eles tão falando Que tem pouca comida Pouca medicina Nesses negócios Mas comida realmente Tá acabando A gente vai ter que começar A sobreviver com As comidas da floresta Mas enfim Medicina Eles tão falando É porque eu não tô Os meus Magic Kids Não estão no estoque Basicamente Inclusive o senhor Kratos Ele não precisa Trabalhar com o caçador Não Até pra tirar O aviso aqui Agora a Samy pode Apesar de que eu não vou Caçar por enquanto Não Porque Bota muito em risco A vida da galerinha Aqui né A saúde do povo Mas beleza né A gente vai construir Esses dois Então Próximo passo Acho que eu vou construir Um lugar pra cozinha Tá Muito importante Por sinal né Porque esse lugar Pra cozinha Eu não vou usar ele Só pra cozinha Provavelmente vai ser Uma sala de conviver Eu sempre faço isso Todas as minhas séries Eu construo tipo Um centro da base Tipo um lugarzão Um salão E que lá eu construo A cozinha Não a cozinha Mas o bagulho O dispensador de comida Que eu vou usar Durante um bom tempo Enquanto eu não tiver cozinheiro Que não vai acontecer tão cedo Ué Por que você tatou Minha filha Você sabe que você Pode trabalhar um monte de coisa Você pode cortar plantas Você pode Ajudar A pegar madeira Né Você não vai ficar à toa Mas beleza Ah Ainda tem muita árvore aqui Pra tirar madeira Então tá suave Mas então O que que acontece Eu vou construir uma sala Né Colocar ali o dispensador Colocar uma mesa Colocar algumas coisas Pra galera divertir Entretenimento também Que é interessante Principalmente sinuca Sinuca é muito bom É um bagulho muito bom Pra entretenimento Os bagulho também De atirar ferradura Que melhora mira e tal E Esse aqui ó Pide ferradura Mexa deles também E um console de comunicação Console de comunicação É muito importante Pra se conectar Com naves Que estão passando Na órbita do planeta Que inclusive Muitas naves de comércio Muito fodas Passam por ele Né Então tá Onde eu vou construir Essa minha sala de convivência Boa pergunta Eu não sei mano Bem Eu tava pensando Em construir aqui ó Atrás aqui ó Meio que assim ó Saca Mas eu não sei Se vai ser uma boa opção Até porque também Eu construindo ela aqui Ela vai ficar fora Do alcance da minha defesa Tá E o pior é que Aqui nessas regiões aqui Ficam meus terrenos férteis Então eu não posso construir Nessa região aqui Por enquanto E não vou construir aqui embaixo Porque já fica longe Eu poderia talvez Construir aqui ó Aqui embaixo Né Só que aqui embaixo Ia ficar pior ainda Pra minha defesa Porque ia ter mais um lugar Pra tapar Eu acho melhor Construir aqui mesmo Né Melhor construir aqui mesmo Depois eu construo Uma outra casa mata Por aqui E tal Talvez até aproveite Essa estrutura aqui Enfim É aqui mesmo Que vai ser Então vamos lá Vamos tentar mais ou menos Aqui planejar Nossa Nosso querido salãozinho Né Eu vou construir aqui Mais ou menos uns Oito Oito É Acho que tá bom Né Acho que tá bom Aí eu vou fazer Um espacinho aqui De dois Construir mais uns oito É um lugar bem grande Eu quero que fique grande Mesmo aí ó Bem grandão E aqui dentro Vai ficar a mesa Vai ficar as paradas E outra coisa Também importantíssima Um Um lugar pra Sustentar O telhado Muito importante Eu coloquei bem no meio Porque Enfim A galera que joga sabe né O telhado Ele só avança Até um certo ponto Sem ter Sem ter Pilar de sustentação Acho que é seis casinhas Então tipo assim Se eu construir Um pilar aqui Ele consegue construir Seis estrelhados pra cá Seis pra cá Seis pra cá Seis pra cá Pra mim construir mais Eu tenho que construir outro pilar Aí ele aumenta Na área de cobertura Por enquanto Eu não vou construir Piso nesse lugar não Porque é muito grande Não compensa não Mas depois Ah daqui a pouquinho Nem vai demorar muito Na hora que a Sam Tá cortando a árvore Que nem um louco Que nem uma louca né Aliás Essa aqui é mulher ou homem É mulher Porque os nomes Desse jogo é muito estranho Tem umas mulheres Que parece com o nome De homem Uns bagulhos Muito bizarros Ah velho Tava chovendo Agora parou E tá pegando fogo Acho que alguém Vai ter que apagar Esse fogo Oh my god Fire Ah é verdade Boa parte da floresta Também vai sumir Eita porra O que aconteceu Boa parte da floresta Vai sumir com fogo Certeza Tomara que você Não queime Por favor Não se queime Mas eu acho Que vai dar merda Eu não vou conseguir Controlar esse fogo Aqui não Muito difícil Muito difícil Tipo assim Eu não quero que ele Perjudique Ah e começou a chover De novo E eu Maravilha Pronto Não precisa mais se preocupar Agora eu tô começando A pensar no risco De incêndio Que realmente é grande O incêndio Inclusive a nossa base Que é de madeira E provavelmente Boa parte da nossa base Vai ser composta de madeira Durante um bom tempo Se não até o final do jogo Porque Não tem condição Da gente Fazer base De outra coisa Por aqui Não tem muita montanha Pra extrair muita pedra Ou coisa do tipo Mais pra frente Talvez eu extraia E consiga Principalmente as defesas Fazer com estrutura de pedra E as paredes exteriores Mas boa parte Ainda vai continuar Sendo de madeira Até que a parte interna Eu não vejo muito problema Mas tipo Sala de bateria E as paredes externas Tem que ser De um material mais resistente Porque se não Mano Se o fogo chegar Na base de madeira Vai ser Dois segundos Principalmente Se o piso de madeira Pega fogo também Então pega fogo Em tudo Em dois segundos Inclusive Eu sei que tá sujo As camas Aqui Os quartos Mas Enfim Vai ficar sujo Eu vou focar Em outras coisas Por enquanto I'm sorry Ah Eu preciso do depósito Também É verdade Até porque também Eu não sei se vocês sabem Mas os bagulhos Estraga Inclusive eles já estão Estragando Verdade Tanto o componente Quanto isso aqui Se eu perder Isso aqui Fudeu Ele tem um tempo De duração A chuva Vai ficando no tempo Taxa de deterioração Dois por dia Então quer dizer Que isso aqui Ainda sobrevive Mais uns quinze dias Tá É bastante coisa Mas mesmo assim Acho que eu vou Fazer Um lugarzinho Bem suave Aqui rapidão Só espera ele Construir Essas Paredes Aqui Já eram Eu vou construir Já Vai meu filho Derruba Essas árvores Acaba que na própria Construção Ele acaba conseguindo Recurso Para a própria Construção É bizarro É muita floresta Mas isso aqui Tá precisando Amazônia Puta merda Eu acho que eu nunca Estive no mapa Com tanta árvore Caramba Olha isso É árvore pra caralho Na moral E vale a pena Lembrar que elas Crescem Elas vão Espalhando Não sei se É bumalope Eles explodem Tem uns Ratabum Também Mas eu não sei Se tem aqui Tem uns bichos Que existem Na vida Tipo A opaca Tem uns bichos Que existem Aqui mesmo Na vida real E tem uns bichos Que tem nada a ver Tipo Bumalope Ratabum Tem tipo Uns boi Que chama Múfalo Eu acho Como é que chama Eu acho que é Múfalo Enfim Uns bagulho Meio louco Eita Risco de Desnudar Nutrição Eita Tá faltando comida Tá Ok Não entramos em cânico Tá Por quê? Porque nós podemos Colher Yeah Mano A gente tá na fucking floresta Se vocês não conseguirem achar comida por aqui Desista da vida Tá ligado? Não é possível Aí ó Achamos um bocado bom Mas não é muita coisa não Principalmente pelo fato de É Eu acho que daqui a pouco A gente vai ter que começar a ir muito longe Pra pegar comida Isso não é muito legal É Agora eu vou ter que construir o depósito mesmo Tipo É É É É necessidade primária Porque se eu não construir o depósito Eles vão ter que ficar toda hora Indo coletar o arbusto Lá na puta que pariu Pra pegar comida Mas beleza Dá pra eu conseguir Vai dar pra pegar um bocado de comida aqui Tá Vai dar pra pegar um bocado de comida E eu Ah Ah não Tem um dispensador aqui Beleza Então já dá pra gente construir aqui O dispensador de comidinha Bonitinho Vou construir aqui Botar um funilzão aqui Dois funilzão pra colocar comida Pegar a mesa 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 longa Essa mesmo Construir ela mais ou menos aqui Assim E construir algumas cadeirinhas De madeira também Obviamente Construir duas aqui Duas aqui Vou construir só quatro cadeiras por enquanto Porque É caro É Muito Muito recurso Cara Uma cadeira custa quase o mesmo tanto Fazer uma mesa Tá louco Aqui tá a progressão de Riqueza de itens E total No início não vai ter muita diferença nisso não Aquilo ali costuma subir muito Depois das invasões Que você começa a pegar muito item Forte dos caras Provavelmente isso aqui ia poder assim Treze dias Sem contar que a taxa de detetorização deles É muito grande Eu realmente preciso de um depósito Muito rápido Muito rápido Já vou ver onde eu vou construí-lo aqui Eu tô construindo esse dispensador Porque ele economiza comida Tá Tipo Faz a comida render mais Mas acho que não é o ideal O ideal é você construir Ter um cozinheiro Pra fazer comida Mas isso mano É só pra frente Porque eu preciso de uma pessoa Só pra ficar fazendo comida Acho que eu vou construir um depósito Mais ou menos por aqui sim Pra cima Acho que eu construí-lo aqui sim Aqui Exatamente Vou construir daqui Saca só Vou construir uma parede aqui Daí a gente construir uma parede aqui Mais ou menos de uns Oito Vai ser um depósito Vai ser um depósito muito grande Então vou construir um bagulho bem grandinho E aqui também dá pra estender mais se eu quiser Pro lado de cá também Depois eu construo o ala 2 do depósito Se eu quiser Mas o ideal mesmo seria O meu depósito ser medido De acordo com Ah não Deu de boa Coloco uma baliza comercial aqui Depois eu coloco outra aqui E já era Tá tranquilo E aqui dentro A gente coloca uma zona de estoque Exatamente Aí depois a gente fecha ali com porta e tal Já era Inclusive Eu esqueci de colocar portas Aqui eu não vou colocar porta não Tá? Na cozinha Mas aqui eu vou Depósito preciso Eu vou dar uma olhada Eu vou ter que ver se O tempo vai deteriorar muito Tipo cadeira Essas coisas Parece que não Porque se começa a estragar Aí Principalmente O meu negócio aqui De Porque ele tem Detercidade né Acho que o risco dele Entrar em curta é bem grande Então enfim Eu vou ter que ver isso aí Porque senão Eu vou ter que botar um teto aqui mesmo Um animal louco Nossa E é o bicho que explode Puta merda Tá ele bem lento Minha turte consegue destruir E eles estão ainda colhendo Framboesa Cadê o bicho? Esse aqui? É mesmo Querida Sammy Vamos embora Na verdade Antes de ir embora Dá uns disparos Vai tentando ir Enrolando o bicho Vai que você consegue Matar ele por aqui né Ó muito bom Nossa velha Essa mulher é muito boa de tiro Na moral Ela é boa mesmo Muito bom Olha o tanto de madeira que tem aqui Caramba Mas dá pra fazer tudo Eu acho já Enquanto a Querida Sammy Ainda está pegando As comidinhas Tá o jogo Deu uma travada Mas voltou Enfim galera Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui então Cozinha já está em andamento Já construí mais dois quartos A gente já está com depósito em andamento também As coisas vêm progredindo aos pouquinhos Aqui e tal Mas eu preciso Ah Cápsula de Meu Deus Geralmente caem pessoas Nisso aqui Geralmente são boas Mais ou menos né A única coisa que faz eu considerar ela aqui Porque Tá Corpo a corpo Que ela vai brigar um pouquinho E pesquisa Porque a gente vai precisar de pesquisadores daqui a pouquinho E Enfim Dá pra eu pegar ela Dá pra eu tentar Capturar a pessoa Cuidar dela E Ah Outra coisa Vamos ver também a condição física da pessoa Ela está com o corpo intelectual Aperte de sangue O braço esquerdo está com um tiro Está com um arranhão Uma contusão Uma fissura Dá pra eu arrumar Dá pra eu arrumar Morte em 15 horas Dá Dá pra eu cuidar dela Dá pra eu salvar a pessoinha E eu acho que eu vou salvar Tá Aí vocês perguntam Como é que eu vou fazer Simples É só eu definir uma cama aqui como médica Eu vou pegar a Sammy aqui Que está mais perto mesmo E a gente vem Que Ao invés de resgatar A gente captura Ah É a cama de prisioneiro Porque se você resgatar Ele não Ele não vai Pro seu negócio Tá ligado Ele não vai Pro seu Pro seu colônia Capturar Você pode convencer ele De entrar pro seu colônia Mas beleza Nossa Um monte De qualquer forma Eu tô precisando de pessoas Pra transporte E eu vou precisar mesmo Por quê? Risco de colapso grave Melhorou um pouquinho agora Beleza Ainda bem Mas eu tô vendo aqui Mano Que a tendência dela Vai ser foder muito Tá gerando Pelo jeito ele vai Meio que atualizando O planeta O jogo Toda vez que eu clico aqui Ele meio que atualiza Isso é massa Beleza Não quero isso não Não quero isso não Deixa eu dar uma olhada aqui Mano Olha isso aqui Olha esses status Puta merda Foi o melhor negócio que eu fiz Expectativas muito baixas Tá Ok Isso aqui não vai Não vai diminuir não Tá Muito bom E pra essa pessoa E eu vou usar Os negócios aqui O medicina de muito brilhante Se eu ver que compensa Mano E pior que tá quase Pro saco Mano Do céu Eu vou dar prioridade Nisso aqui É Eu vou dar a mesma prioridade Pra construir Vou botar todo mundo Pra construir ali Construir depósito rápido Porque eu preciso de Um lugar com telhado Enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Ações favoritas Se você também discutir Compartilhar esse vídeo Na parte do facebook Na descrição Dicas construtivas E sugestões Existem outros contatos Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Valeu Até a próxima Fui